Olá, meus amigos, o canal Ônibus em Trânsito apresentando sempre as maiores e melhores oportunidades em ônibus usados no Brasil. Temos aí um lindíssimo exemplar, trata-se de um Volare V6, ele é do ano e modelo de 2009. Veículo impecável a toda e qualquer prova. Tudo 100%, dá uma olhadinha nos detalhes da pintura e funilaria. Um veículo realmente para pessoas exigentes. Dá uma analisada no contexto geral do carro pessoal. O V6, para quem não sabe, ele corresponde à metragem do veículo, que são 6 metros. Aí temos o detalhe da parte inferior, o estepe. Dá uma olhada nos pneus, pessoal. Todos os pneus 100%. Tanto traseiros como os dianteiros. Realmente, é pneus usada, tudo nova. Ontem, no dia 10 de março de 2021, o veículo passou por uma revisão, e olha só que revisão, onde foi feito alinhamento, balanceamento, substituição de lonas, pastilhas de freio, isso mesmo, freio dianteiro aí, é a disco. Óleo, filtros, tudo realmente 100%, pessoal. Quem chegar, com certeza, vai adquirir, vai adquirir. E olha o detalhe aí do interior, pessoal. Realmente, o acabamento aí está praticamente novo. Detalhe do acesso. E olha só o assoalho, pessoal. Tudo novinho. A bancada toda em perfeito estado. Aí nós temos 23 lugares no salão, óbvio, né? E mais um lugar lá na frente, próximo ao motorista. Ou seja, capacidade 24 passageiros em um interior impecável. E olha só o painel de instrumentos, a cabina em si. tudo 100%, sem detalhes, só pegar e rodar. O veículo passou, inclusive, recentemente aí, por testes de infiltração de água, 100%. Nenhuma infiltração, nada quebrado ou avariado. Olha, esse realmente está 100%. E aí está, meus amigos, investimento de 77 mil reais. Aceita, lógico, uma proposta. E, de repente, um carro de passeio até em torno de 15 ou 20 mil reais? Aí vai depender da conversa e avaliação. Aí não esqueça de comentar, tanto com o Giovanni, como com o Leandro, que o número de contato deles encontra-se aí no vídeo, que viu através do canal Ônibus em Trânsito. E, com certeza, você terá um desconto aí nesse preço final do veículo. Na sequência aí temos um vídeo. Dá uma olhadinha aí. Um grande abraço para todos os amigos aí da região de Curitiba, pessoal do transporte escolar aí de São José dos Pinhais, que é a região onde encontra-se esse Volare V6. Vamos ao vídeo e até mais! Fala, meus amigos! Volare V6, ano e modelo 2009. Veículo para pessoas exigentes. Carro em perfeitas condições. Polis elétrica, mecânica, tudo impecável. Suspensão, pneus novos, tudo recentemente revisado. Dá uma olhadinha no interior, pessoal. Olha a qualidade do interior do carro. Dá uma olhadinha aí para vocês verem. Aí temos 23 lugares, olha só o estado de conservação, isso realmente não se vê facilmente, um veículo impecável, motor revisado, 100%, tudo substituído, óleo, filtros, olha o painel, novinho para vocês, um carro sem detalhes, realmente, meus amigos, o valor são R$ 77 mil, Aceita, de repente, uma proposta, de qualquer forma, dá uma analisada aí no interior, tudo novinho, as poltronas, tudo perfeito, assoalho, acabamento interno, um veículo para pessoas exigentes que procuram um carro 100%, está aí, meus amigos, entre em contato e comente que viu através do canal Ônibus em Trânsito E com certeza vai ter um desconto no valor, valeu!